É bem comum que uma série com nove temporadas tenha vários erros durante os seus episódios, durante toda a sua história. E nesse vídeo eu vou mostrar seis deles que você provavelmente não percebeu. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu Sou um Série Sexual. Eu sou o Luke Smith e antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se você acabou de chegar aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo também e ativa o sininho pra poder ser avisado com notificações dos próximos vídeos que saem toda segunda e sábado e toda quinta-feira, às oito da noite, temos live aqui, onde eu falo sobre todos os assuntos da semana que envolvem as séries. E provavelmente a How I Met Your Mother tem mais do que seis erros, mas eu vou mostrar aqui os seis principais que provavelmente vão explodir sua cabeça na hora que você vê. Caramba, como é que eu não percebi isso antes? O primeiro deles você com certeza se lembra de uma das maiores revelações da série, onde fala que o Marshall e a Lili utilizam a mesma escova de dente. Inclusive o Ted também e a Robin também usaram essa mesma escova de dente. Mas lá na primeira temporada, num episódio que o Marshall e a Lili ficam presos dentro do banheiro, que o Ted tá ficando com a Vitória lá do lado de fora, lá na sala, mostram o Marshall e a Lili escovando os dentes ao mesmo tempo e cada um com a sua escova. Então aquela piada que foi feita algumas temporadas depois, sobre os dois usarem a mesma escova de dente, é falsa. Mas provavelmente os produtores não perceberam esse detalhe e acabam passando despercebidos até mesmo por quem assiste. Um segundo erro que é muito comum em várias séries foi a utilização do mesmo ator pra dois papéis. E dessa vez é aquele ator que fez o filho do Barney lá na quarta temporada, que ele fez um filho fictício, né? Ele é um ator que interpretava um ator que fazia o filho do Barney. Ele já tinha aparecido duas temporadas antes, lá na segunda temporada, quando o Ted vai passar o Natal lá na casa da prima dele, ou da irmã dele, não lembro, porque ele tá brigado com a Lili. E ele vai pra lá, e essa prima, ou irmã dele, tem um filho, e é o mesmo ator que faz o filho do Barney. Só que provavelmente ninguém percebeu, porque ele já tá um pouquinho mais velho quando ele é o filho do Barney. E é um pouquinho diferente ali, mas é o mesmo ator. Que não é surpresa, porque várias séries utilizam o mesmo ator pra fazer dois papéis diferentes. Mas aposto que você também não tinha percebido isso. O terceiro erro, que talvez seja o mais gritante desses que eu vou falar pra vocês, é sobre o famoso Gary Blauman. Você com certeza se lembra dele da nona temporada lá no casamento, que tem um episódio com o nome dele, onde ele aparece no casamento da Robin e do Barney de última hora, e fica aquela discussão pra ver se ele fica ou não no casamento. Cada um dando seus argumentos pra ver se ele ficaria ou não. E esse Gary Blauman, ele já tinha aparecido algumas vezes na série. Ele já apareceu, e já foi citado algumas vezes também. E ele tinha conhecido o Marshall lá na primeira temporada. Só que, na terceira temporada, o Barney começa a contar uma história sobre o Gary Blauman, que trabalhava com eles lá na empresa, onde o Barney trabalha. E conforme o Barney ia contando a história dele, talvez você até se lembre da história dele, que é aquele cara que conseguiu uma forma de ganhar o próprio dinheiro, e pediu demissão, fez xixi em cima da mesa de reunião, no meio de todo mundo. Talvez você até se lembre dessa cena, se você parar pra pensar agora. No final dessa história que o Barney tá contando, fala que o projeto dele acabou, que ele ficou pobre, começou a trabalhar como zelador, e morreu. Então ele já tinha morrido lá na terceira temporada, mas ele apareceu de novo no casamento da Robin e do Barney. E ele também voltou a aparecer na quarta e na quinta temporada ainda. Então eles esqueceram que mataram o Gary Blauman, e ele apareceu de novo. Ou talvez, algumas teorias dizem que o Barney tava inventando essa história, o que não seria difícil de acontecer. Mas eu acho que o Barney nunca chegou a mentir ao ponto da morte de alguém, pelo menos não que eu me lembre. Vem aqui. Será que eles gangsters ficam assim com o gato? É impossível, né? Porque o gato não fica parado no colo. Só quando ele quer. O quarto erro, que também talvez tenha passado despercebido, mais uma vez foi lá na nona temporada, no casamento da Robin e do Barney. O Ted, ele começa a ensaiar, começa a ter aulas de piano, pra conseguir tocar piano no casamento deles. Porque ele até usa uma fantasia lá e etc. Então ele queria aprender a tocar piano. Só que algumas temporadas antes, já foi mostrado ele tocando piano normalmente. Então ele já sabia tocar piano. Ele tocou pra Vitória, quando ele conheceu ela, que ele fica tocando e ela fica fingindo que sabe sapatear. E ele também, no piano, compôs a música do Puzzles. Quando eles abriram o bar lá, chamado Puzzles, foi ele que compôs a música do bar. Então ele já sabia tocar piano, mas na nona temporada, ele teve que ter algumas aulas pra aprender a tocar. Então teve esse erro aí também, esse desencontro de informações aí, durante algumas temporadas de How I Met Your Mother. O quinto erro também, que talvez estrague um momento muito hilário da série, é aquele que você certamente se lembra do Barney tentando dirigir o carro do Marshall. E mostra ele tentando dirigir lá, pela primeira vez, com o Teddy do lado dele, ensinando ele, ele bem devagarzinho, mas dando os vários gritos. Eu sempre dou muita risada nessa cena. Mas, algumas poucas temporadas depois, acho que foi na temporada seguinte, ele criou o próprio desafio, como ele sempre faz, de se livrar de uma multa de velocidade, usando apenas o charme dele. E por mais que ele talvez tenha aprendido a dirigir, é muito difícil uma pessoa que tinha pavor de dirigir, apenas um ano depois, estar dirigindo em alta velocidade, várias vezes, tomando várias multas, já com uma carteira de motorista, só pra se livrar de uma multa, usando o próprio charme. Então isso é muito difícil de acontecer, também foi um erro aí, de discordância. Ele pode até aprender a dirigir, mas pra perder o medo assim, em tão pouco tempo, é muito difícil. E por último, que talvez também estrague o momento do Barney, que foi muito legal, uma atitude muito legal dele, foi quando ele foi lá pra São Francisco, pra buscar a Lille de volta, pra Nova York, quando ela estava separada do Marshall. Quando o Barney foi lá buscar ela, ele falou que não aguentava mais tirar as mulheres do Marshall, ele fazia isso pra evitar que o Marshall conhecesse uma outra mulher, e ficasse com outra, e ele nunca mais voltasse com a Lille. Até aí tudo bem, só que na época que ele começou a fazer isso, começou a tirar as mulheres do Marshall, que foi a época que o Marshall começou a sair do apartamento, começou a superar, a Lille já estava em Nova York. Então não fazia sentido ele ter ido pra São Francisco, se a Lille já estava aqui. E esses foram os erros encontrados em How I Met Your Mother, durante aí as suas nove temporadas. Se você conhece mais algum erro que você tenha percebido, que não está na lista, coloca aqui nos comentários pra gente ficar sabendo também. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo, me segue também nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo, no Insta, no Twitter, segue também o Daily Series que está aqui embaixo, arroba Daily Series, pra receber notícias das suas séries e dos seus filmes favoritos por lá. E se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de clicar na bolinha que eu vou deixar aqui do lado, é só clicar aqui mesmo que você esteja aí no celular e continuar aqui no canal também assistindo os últimos vídeos que eu vou deixar aqui do lado. Obrigado por ter assistido mais este vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!